Olha o que eu achei em cima da minha cama. Você quer aprender a estudar? Ei, me responda! Quer? Você quer o lápis? Não pode, você tem que escrever assim. Você tem que escrever. Não pode, você tem que escrever. Um A, oi, A. Vai lá. Não é pra poder, é pra poder escrever. Não é! Não é pra poder, é pra poder escrever. Só essa chance. Não, não pode, não pode. Assim, ó. Não é pra poder, não é pra poder. Não é, assim, ó. Não, não é pra poder. Assim, ó. Escrever. Você para. Você para. Pá, 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 pá. Parou. Tá um, escrever uma. Ou a foi da peste, meu amigo? Não é pra morder. Você tem que segurar assim. Ok, segura assim. Não é pra morder minha caneta. Malvada. Você é malvada. Você é muito mal. É pra você escrever, né? É pra você morder. Ó, é última chance. Última. Não, desisto. Não, desisto. Não, desisto.